Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de saúde e bem-estar. Hoje vamos abordar um tema essencial, como tratar a foliculite capilar. Fique conosco até o final, vou te dar algumas dicas valiosas para o tratamento da condição, mas você precisa acompanhar até o final para garantir o melhor resultado. Antes de falarmos sobre o tratamento, é importante entender o que é a foliculite capilar. Ela é uma inflamação dos folículos pilosos no couro cabeludo, podendo ser causada por bactérias, fungos ou até mesmo pelos encravados. Um dos primeiros passos para tratar a foliculite capilar é manter uma boa higiene. Lave o cabelo regularmente com shampoo suave e evite o uso excessivo de produtos capilares que possam obstruir os folículos. Evite coçar ou espremer as lesões, pois isso pode piorar a situação e levar a infecções secundárias. Use pentes limpos e evite o compartilhamento de itens capilares para prevenir a propagação da foliculite. Em casos leves a moderados, antibióticos tópicos como cremes ou luções podem ser prescritos, enquanto para casos mais graves o médico pode prescrever medicamentos orais. Se a foliculite for causada por uma infecção fúngica, antifúngicos tópicos ou orais podem ser recomendados. Para reduzir a inflamação, o especialista pode rejeitar cóstico-esteróides tópicos. Apesar de não ter comprovação científica, uma dieta saudável pode ser benéfica para a saúde da sua pele e couro cabeludo. Esses métodos podem ajudar a reduzir a inflamação e combater a causa subjacente da foliculite. Se a foliculite capilar persistir ou piorar, é fundamental buscar a orientação de um dermatologista. Um profissional pode avaliar a gravidade do quadro, prescrever medicamentos mais específicos e fornecer orientações. Em conclusão, tratar a foliculite capilar requer uma abordagem cuidadosa. Mantenha uma boa higiene e evite práticas que possam agravar a condição e, se necessário, procure orientações de um profissional de saúde. Espero que as informações tenham sido úteis. Obrigada por assistir até aqui. Deixe seu like e um comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!